O nosso desafio semanal tem sido equilibrar a alimentação saudável sem pesar no nosso orçamento por conta dessa alta no preço dos hortifrutis grangeiros. E como fazer essa mágica? Convidei a nutricionista Nayara para explicar tudinho para a gente como substituir esses alimentos que estão lá nas alturas. Obrigada primeiramente Nayara. Então olha só, a gente sempre tem a recomendação de vir para o supermercado com uma lista e comprar os produtos da época. Nem sempre agora está sendo possível. Mas além dessa lista, é interessante pensar no cardápio da semana, né? Isso, o interessante é que você escreva o que você quer comer naquela semana porque aí você consegue priorizar três regras principais da nutrição que é a qualidade, a variedade e a quantidade. Então isso favorece melhor essa construção de lista. Então, olha só, como que a gente tem que pensar nessa alimentação saudável em relação à quantidade mesmo para facilitar? Por exemplo, frutas, né? Quantas por dia devo comer? Verduras e legumes todo dia? Qual que é a frequência semanal? A prioridade do dia vai ser as verduras, né? A gente fala as folhas. As frutas são duas frutas por dia. Agora os legumes você pode fazer o uso em três vezes na semana e no dia você pode trabalhar com outros tipos de grãos que vão dar os mesmos nutrientes que alguns legumes que teve alta, você pode estar substituindo. Pois é, nós brasileiros, né? Às vezes a gente tem mania de comer arroz, feijão, macarrão, batata. Já que está tudo caro, vamos restringir isso. É bom que a gente economiza peso também, né? Economiza algumas calorias. Mas assim, pensando então nessa construção de prato com carboidrato, né? O que dá para substituir arroz e feijão numa janta, por exemplo, ou mesmo num almoço? Então, o ideal é pensar no carboidrato como fonte energética. Então, na hora de eu fazer a troca, eu posso estar utilizando a batata doce, que é uma opção, né? Eu tenho também, dentro dos carboidratos, hoje a cenoura aumentou muito, mas eu tenho a abóbora, que entra também como substituto do carboidrato. E é o que você falou, a gente não pode combinar as duas coisas. Se eu como arroz, eu vou comer arroz. Se eu quero comer outro tipo de carboidrato, é melhor ele estar sozinho. E nisso, quando você traz as cores, você também vai ter vitaminas e minerais. Porque não é só manter uma alimentação saudável, você também tem que receber as vitaminas e os minerais essenciais. E uma questão sobre as batatas, né? Que você me chamou a atenção, por exemplo, a gente tem a batata doce roxa e branca. Elas estão com preços diferentes, a roxa está mais barata. E é que é melhor para a saúde, né? Sim, ela tem um índice glicêmico baixo. O que significa isso? Você tem uma capacidade de absorver carboidrato mais lenta durante o seu dia. E é uma opção que você pode usar no café da manhã, no substituto de produtos de mercearia e panificação. Você pode estar usando no lanche, pode usar no almoço, na janta. Tem receitas de bolos. Então, assim, é um produto que você pode adquirir, congelar, saber reaproveitar e usar a criatividade. A mesma coisa vale para a batata inglesa, essa normalzinha amarela e a batata asterix, né? Que é a roxinha também. Que é a roxinha. Na verdade, a gente tem que sair do básico, né? O brasileiro, ele tem muita mania de comprar o arroz, feijão, o óleo, né? A batata inglesa, cenoura. Então, a gente tem que começar a ter cores, buscar as cores para conseguir manter as vitaminas e minerais. E, às vezes, a batata inglesa, ela é muito rica em amido. Então, ela faz você ganhar mais peso mais rápido, com a da energia que ela disponibiliza mais rápido. E quando eu uso a asterix ou a batata doce, a gente tem a batata yacon também, que é um outro tipo de batata, eu consigo fazer esse controle. Então, legumes, né? Você falou que a gente tem que comer três vezes por semana, você trouxe a moranga japonesa. E quais são os outros interessantes e estão, assim, mais acessíveis? Então, hoje a gente tem que, a questão da sazionalidade tem que ser utilizada. Mas, assim, durante a semana você vai observar, mas os mais importantes seriam a abóbora, a batata, né? No caso, a batata doce. Você pode estar usando também a mandioca, o inhame, que nesse período agora eles têm uma baixa nos valores também. Então, mesmo que tudo está aumentando, eles vão abaixar. E são substitutos aí da linha da parte do arroz, né? Do carboidrato, das massas. Cenoura está muito cara, né? O que vai no lugar da cenoura? Aí vamos optar sempre pelas cores. Então, o que vai estar trocando a cenoura? Eu tenho a abóbora, que além de ser já uma fonte de carboidrato, ela também vai ter a vitamina C, ela vai ter o potássio, ela vai ter a vitamina A que a cenoura tem. O quiabo é bom também, né? Isso. O quiabo, ele vem aí também como uma fonte de carboidrato. E para controle de ingestão energética, ele é uma opção. E o bom dele é que ele tem um índice glicêmico baixo. O que é isso? Ele ajuda a controlar a glicose. Então, assim, é um alimento nutritivo e ao mesmo tempo pode ser uma fonte de carboidrato na sua refeição. As folhas têm que estar presentes sempre, em todas as sete? Sempre. Dar prioridade às folhas, né? Muitas vezes a gente não tem essa prioridade. Mas também sair do básico. Por quê? Às vezes a gente prioriza o alface. E sempre a gente tem uma variedade de alface. Então, parar de priorizar só o alface crespa. Você pode usar o alface roxa, você vai ganhar nutrientes com isso. Você vai buscar aí o repolho, né? O repolho você pode estar utilizando de outras formas. A gente tem o espinafre, que é uma fonte de proteína. A gente tem essa questão que é proteína, né? A carne também subiu muito o preço. Então, você usar o espinafre, o agrião, a couve. Todos esses alimentos, além de trazer as vitaminas e minerais, são bons substitutos também na parte da proteína vegetal. Então, vamos falar sobre essa questão das carnes, né? Carne vermelha está muito cara, mas acabaram que as outras também subiram. O ovo subiu. Como que a gente faz para organizar essa questão da proteína? Porque ela é importante, né? E também ajuda a dar essa saciedade para a gente não comer muito carboidrato, né? Sim, a proteína tem a função de construção. E, ao mesmo tempo, ela traz a saciedade. Então, fugir um pouco da carne vermelha está sendo interessante nesse momento. Mas é o que você falou. Os ovos, a carne de frango, peixe, tudo aumentou. Então, o que eu posso estar fazendo? O uso de outras leguminosas que a gente não tem costume. Por isso que eu falo. É fosso. Sai do básico. Então, a ervilha é uma coisa que está com um valor acessível. E a cada uma xícara de ervilha, eu consigo ter a mesma quantidade proteica de uma carne. E vou ter a mesma saciedade. Aí, uma dica é você cozinhar a ervilha junto com feijão. Ah, eu não quero consumir feijão. Eu faço uma salada bem colorida com a ervilha. Posso usar o repolho. E aí, nisso, eu também vou ter a proteína do meu dia. Que não é necessário consumir todos os dias. Porque tem outros alimentos proteicos. Então, substituindo a carne vermelha, né? Entraríamos aí essa questão desses vegetais? As leguminosas. A gente pode ter as leguminosas. E os grãos também. A gente tem a chia, a linhaça, a semente de gergelim, que é muito rica em proteína. E aí, vem também nessa linha de melhora, né? Às vezes, a gente quer buscar um pão integral. E está caro também. Aumentou na mercearia. Você pode estar usando o seu pão francês, colocando gergelim, semente de gergelim dentro dele. Você vai conseguir abaixar o índice glicêmico. E mesmo comendo o pão, que é rico em carboidrato. A questão é não usar esse pão todos os dias, todos os horários. Então, a variedade, ela sempre vai ser prioridade. Nayara, para a gente finalizar, vamos finalizar com a sobremesa. Que são as frutas, né? Você já falou duas vezes por dia. Está bom. Então, opção agora que está mais em conta e que é boa. Então, ficar de olho nos preços. Mas, sair do básico. Porque, às vezes, a gente quer comprar só a banana, a laranja e a maçã. Então, tentar experimentar, às vezes, as cores. Então, eu vou buscar uma laranja, mas eu vou buscar também uma fruta como o abacate. Que agora vai ter uma queda de preço. E é uma fruta que tem uma gordura boa, que sacia. Tem muitos nutrientes, tem vitamina C. E você pode estar também de olho na manga. Não é uma fruta que está na estação, mas de vento. A cada semana ela baixa de preço. E é uma fruta que tem fibra, que também vai te saciar. Então, é uma das opções que você, saindo do básico, você vai conseguir ter mais nutrição.